Música Uma embarcação naufragou no Rio Solimões, município do Careiro da Várzea e duas pessoas continuam desaparecidas. Vamos aos detalhes com Larice Neves. Larice? Olá Mariana, muito boa tarde. A embarcação naufragou por volta de uma hora da manhã dessa terça-feira. No município de Careiro da Várzea, a 29 quilômetros de Manaus, um homem e uma mulher estão desaparecidos. O corpo de bombeiros está no local com uma lancha e quatro mergulhadores fazem as buscas. O trabalho deve continuar durante todo o dia. Os agentes também procuram um homem que desapareceu no dia 2 de março no mesmo local. Segundo o órgão, o número de pessoas que desaparecem nessa época do ano aumenta bastante. Larice Neves para o SBT Notícias. Obrigada Larice, por causa desse período de chuvas. E olha, o piloto e o dono do avião monomotor que caiu na última segunda-feira aqui em Manaus, na Avenida do Turismo, foram ouvidos pela Polícia Federal. Os detalhes com Mayara Rocha. Olá Mariana, em depoimento, o piloto John Thompson disse que recebeu 4 mil dólares para trazer o avião de Dallas, nos Estados Unidos, até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Já o dono da aeronave, o caminhoneiro Luiz Fernando, disse que comprou o avião para revender. Nós conversamos com o delegado da Polícia Federal, o doutor Sérgio Fontes, e ele disse que o voo estava regular. Nós apuramos que do ponto de vista de imigração eles estão regulares, eles entraram por Boa Vista e fizeram a imigração lá. E do ponto de vista aeronáutico eles também estariam regulares porque pediram autorização de sobrevoo. Então não era um voo clandestino e eles não estavam ilegais no país. Mesmo assim foram ouvidos, prestaram suas explicações e agora vai caber à Polícia Federal checar se as explicações são fidedignas, são verdadeiras ou não. A investigação vai continuar em conjunto com a Polícia Americana para saber se o caminhoneiro tinha condições de comprar a aeronave, se ele fez saques no valor da compra e se o piloto estava habilitado. Só relembrando que o acidente aconteceu na última segunda-feira na Estrada do Turismo. O piloto foi obrigado a fazer um pouso de emergência porque, segundo ele, o motor apresentava problemas. Mayara Rocha para o SBT Notícias. Obrigada Mayara. Agora o esporte lutador amazonense do UFC José Aldo participou da inauguração de um centro de lutas que deve beneficiar cerca de mil crianças e adolescentes aqui em Manaus. E olha, os alunos vão poder praticar o esporte sem pagar nada. O taekwondo mudou a vida de Paulo há um ano. Eu aprendi a ser muito ágil nas coisas e fazer as coisas rápido, ser proativo, entendeu? Eu não me esforçava em algo, mas a partir do momento que eu entrei aqui eu aprendi que eu tenho um objetivo e eu tenho que ir lá e conseguir. E para incentivar mudanças como essa foi inaugurado o primeiro complexo de lutas em Manaus. O local deve beneficiar cerca de mil crianças e adolescentes. As crianças que não têm oportunidade venham ter, venham estar aqui treinando com a gente, comigo, com os outros professores de artes marciais. Mas nós estamos de portas abertas para receber as crianças carentes, para que não venham entrar no mundo das drogas, né? Esse é o nosso maior objetivo. A inauguração do centro foi na Redenção. O espaço é adequado para cinco modalidades. Judô, jiu-jitsu, luta olímpica, boxe e capoeira. O prefeito Arthur Neto diz que todas as zonas da cidade serão beneficiadas com o projeto. O novo complexo da Redenção recebeu o nome do professor de jiu-jitsu Diego Trindade, assassinado em 2010 durante um assalto. Nós estamos fazendo isso aqui um símbolo da paz. O Diego Trindade merecia estar vivo. Infelizmente não está. Mas vai continuar vivo sim, porque nós vamos fazer do nome dele uma bandeira, que é a bandeira da luta pela paz, pela compreensão, pela solidariedade humana. Centenas de pessoas foram conferir o espaço e também ver de perto o atual campeão do UFC na categoria peso-pena, José Aldo. O atleta amazonense elogiou o projeto e diz que acredita nos novos talentos do Estado. Aqui em Manaus é um celeiro de campeões e isso de longa data já vem, né? Então eu creio sim que eu acho que só basta ter um incentivo, se tiver um apoio. Mas com certeza vai ter vários José Aldo no futuro. Tomara, né? O preço da passagem de ônibus em Manaus deve aumentar até o mês de junho. O reajuste foi confirmado, mas ainda é calculado pela prefeitura. E olha, por esse cálculo, esse valor pode chegar a R$ 3,00. 2013 tem sido o ano dos reajustes. Já foi a gasolina, o diesel, o frango, a farinha e agora o preço da tarifa de ônibus deve ficar mais caro. Vai ficar ruim, né? Vai pesar, né? Para o bordo da gente ganha pouco. Hoje o usuário paga R$ 12,75 pelo serviço. Preço que para muita gente já é alto. Para hoje já está ruim, né? A situação, se melhorasse o ônibus, se tivesse uma medida de pessoas certa, não lotasse, ninguém ficasse de pé, seria bom. Segundo a prefeitura, o contrato firmado com as empresas de transporte coletivo prevê um reajuste a cada um ano. Mais a um ano e cinco meses, o Manauense paga o mesmo valor na passagem. O aumento ainda deve ser anunciado nesse semestre. Pode nem exigir melhoria, se não se dá condição de sustentabilidade ao sistema. Agora é claro que nós estamos trabalhando coisas colaterais. Há obrigações dos rodoviários. O novo valor da tarifa ainda não foi definido. O último levantamento, feito pela SMTU, calculava uma tarifa de R$ 2,91. Mas como muitos itens mudaram de preço, a passagem de ônibus pode chegar a R$ 3,00. É ruim, né? Pelo salário que a gente ganha, é uma vergonha, né? É julgada hoje Gisele da Silva, de 29 anos, acusada de matar a própria mãe em junho do ano passado, aqui em Manaus, com mais de 100 facadas. O crime foi em junho do ano passado, depois de uma discussão entre mãe e filha. Gisele da Silva, de 29 anos, é acusada de matar a mãe dela, Maria do Socorro de Lima da Silva, de 50 anos, com 109 facadas. Ela responde por homicídio triplamente qualificado. Apenas duas testemunhas de acusação foram ouvidas, a neta e a irmã da vítima. Esse caso é delicado porque quando eu fiz a instrução, no processo consta que o próprio filho presenciou o assassinato da avó. E a gente ficou muito em dúvida de chamar o garoto aqui para depor em plenário. Mas o Ministério Público entendeu que não era necessário e tudo, então ele não vem. O defensor público, Antônio Ederval, tenta diminuir a pena de Gisele. Ela assumindo a pena, ela já tem a circunstância atenuante da confissão. Ela sendo confessa, ela ganha pelo menos um ano ou dois anos de diminuição da pena. Na época, durante a prisão, a acusada chegou a debochar dos jornalistas que cobriam o caso. A pena para o crime pode chegar a 30 anos de prisão. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto